Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Chip e está de volta aqui com mais um episódio da nossa linda e incrível série The Creative Squad. A nossa série multiplayer que... Onde é que eu tô? Ah, eu tô na nossa ilha nova. Pra quem viu o último vídeo sabe que a gente criou... A gente não criou uma ilha, tá? A gente se mudou pra essa ilha aqui, velho. Essa ilha nova aqui promete muita coisa. É aqui onde eu quero construir meu novo projeto, da minha nova cidade, da minhas novas coisas. Isso com proteção anti-furto, né? Não 100% porque carioca que é carioca vem até aqui pra me roubar. Mas já é um atraso na vida dos caras que querem me assaltar, né, mano? Só que assim, pra quem viu o mesmo último vídeo sabe que eu falei uma coisa muito importante. Nesse vídeo aqui a gente vai construir a nossa casa. Mas é mentira, a gente não vai. Por quê? Porque como a gente tá levando a sério o objetivo de deixar esse lugar bonito, eu acho meio inviável a gente simplesmente vir aqui e construir. Sendo que aqui tá uma lástima. Olha bem esse terreno, velho. Terra com grama, mas tem andesito, granito, carvão, pedra e grama misturada com as árvores e nada a ver, sabe? Não tá bom pra construir. Esse é o resumo. E como a gente vai arrumar isso? A gente vai precisar de alguns itens muito importantes. Um deles é essa inchada que a gente craftou, por acaso, por coincidência. Só que ela ainda não tá boa o suficiente, então a gente vai ter que fazer uma mágica pra melhorar ela. E o outro é esse bloco de musgo aqui. Eu não vou contar ainda exatamente como vai funcionar, mas deixa aí essa dica pra vocês. Quem for esperto já vai sacar logo de cara, né? Mas, enfim, vamos precisar de alguns itens pra fazer o nosso item. É, Minecraft gira em torno disso, né, mano? Nesse baú aqui eu já tinha separado uns livros com uns lápis lazules. Porque o lugar onde a gente vai é muito legal, velho. É um lugar muito bom. Acho que vocês até sabem onde que é, né, mano? A nossa famosa farm de XP. Justamente porque é aqui onde a gente vai conseguir os nossos níveis. Pra ir encantando a nossa inchada. Caraca! Que isso, mano? Que sorte! Nossa! Eu não contava com isso. Conseguimos eficiência 4. Toque suave em quebravel 3 com um encantamento só. Só falta a gente conseguir mais uma eficiência... Não é possível, velho. Que sorte hoje. Só falar, já veio aqui eficiência 4. A gente junta na bigorna. Caraca, pronto! Eu achei que fosse demorar muito mais, hein? Ok. Bom assim, a gente economiza tempo. Porque hoje a gente tem muita coisa pra fazer. Ó, o Dendy já trouxe a gente pra cá, pro nosso spawn point. Que é na nossa ilha. Porque agora que a gente já tem o nosso primeiro item concluído. A gente tem mais uma coisinha pra fazer, velho. Que é o seguinte. Além de dar uma planificada, tampada nos buracos, nos lagos, nas cavernas. A gente tem umas deformidades piores ainda por aqui. Como, por exemplo, essa daqui. É o seguinte, mano. Como a gente tá num lugar inóspito aqui. Que quase ninguém veio. E com certeza ninguém mexeu por aqui. Só passou mesmo. É óbvio que a gente tá de cara aqui com a geração do Minecraft bruta. E a gente sabe que não é, geralmente, lá uma das coisas mais bonitas pra construir, né? E não é só feio não, velho. Aqui na frente, por exemplo, tem esses dois pedaços de erro aqui. Sei lá o que que é isso. Eu admito que é até um negócio interessante de ver. Só que eu sinto que meio que tapa a visão lá da nossa ilha, velho. Olha isso. Pra lá que fica o spawn. Ou seja, quem vem de lá pra cá sempre dá de cara com esses montanhas aqui na frente. E é um negócio que tapa mesmo a visão, velho. Então, a gente tem três formas de quebrar isso daqui. A primeira é trazer um beacon e ir passando a picareta, né? Só que tô com preguiça. A segunda tem a ver com aquele bloquinho que eu mostrei pra vocês. E quando a gente coloca ele no chão e multiplica com o Bonimil, ele toma conta de tudo, velho. E aí a gente pode usar isso a nosso favor. Porque como a gente fez uma enxada boladona, a gente consegue quebrar isso aqui em instant mine. Ou seja, a gente tá basicamente quebrando pedra em instant mine sem beacon. Só que apesar de ser algo bem útil, no nosso caso não é a coisa mais prática do mundo. Então, a gente vai ter que usar a terceira forma. Essa aqui é a mais legal e é a mais prática, né? Acho que dá pra vocês entenderem bem, né? Só com eu fazendo aqui. A gente vai implodir essa montanha. Explodir quando vem uma explosão de fora pra dentro. E implodir é quando a gente cava pra dentro. Coloca a TNT de dentro pra fora, velho. Vamos implodir e explodir ao mesmo tempo. Vamos só estourar isso daqui, vai. Nossa, já tô lotando de TNT aqui na primeira parte. Então, vamos acender, velho. Será que vai estourar tudo, mano? Ai, caraca. Não estourou tudo, mano. Mas estourou um pedaço. É, a gente vai ter que implodir melhor, velho. Vamos cavando um buraco aqui. Aí a gente pega e vai lotando de TNT assim, ó. Nossa, velho. Será que isso daqui vai dar certo? Bora ver, mano. Nossa senhora. Caraca. Só os cascalhos voando pra cá, velho. Eu acho que deu certo, hein? De fato, pra montanha funciona melhor implodir do que explodir. Quem diria, né? Em um dos últimos vídeos, eu plantando árvore. Vocês me elogiando aí nos comentários, falando que eu era arborizador, não sei o quê. Mal sabiam vocês que no vídeo de hoje eu ia tocar o terror aqui. Ativei. Essa aqui é a última parte. Ó, ó. Nossa, o tamanho da explosão, velho. Foi embora aqui a primeira montanha. Na verdade, ficou uns restinhos aqui no chão. Mas isso aqui, duas TNT resolve. Pode ter certeza. Agora a gente vai ter que arrumar os destroços aqui, né? Não dá pra gente simplesmente deixar o oceanozinho aqui bonitinho. E ali tem um buracão. Então, pra gente arrumar isso, a gente tem que vir colocando pedra. Num nível abaixo do mar. Porque aí, a água do mar vai espalhando pra cá, tá ligado? Beleza, tampamos a primeira parte. Só que agora tem um desafio maior ainda. Só que isso aqui, a gente vai explodir muito rápido. Ai, quase que eu estourei já. Presta atenção. Aí, gente. Olha isso. Tá lotadíssimo de TNT isso daqui. E eu acho que vai ser o suficiente pra explodir tudo. Começou. Estourou. Só que não continuou a explosão, parece. Agora vai. Nossa. Caraca, você só vê as partículas aparecendo. E quando elas saem, sumiu a pedra que tinha atrás. Meu Deus, que coisa louca. Ok. Vocês viram como é mais prático? Até trazer o beacon aqui, montar o beacon. Quebrar pra depois desmontar o beacon. Acho que ia dar muito mais trabalho, hein? Pronto, mano. Aquelas duas paredonas de pedra que bloqueavam a visão da nossa ilha, de quem vinha de lá, foram excluídas. Só faltou esse último picozinho aqui. Que, por sinal, eu acabei de lotar de TNT. Então vamos só assistir a explosão aqui. Nossa, a explosão é lerda essa. Mas, estourou tudo. Ok, agora, galera, que a gente acabou de eliminar algumas das coisas que mais me incomodavam aqui. Eu vou explicar o principal objetivo, a principal mudança que a gente vai causar nesse lugar. Que tem a ver com aquela história que eu tinha explicado ali, de quebrar a montanha com um bloco de musgo. É quase isso, velho. Se a gente tacar Bonnie Mill no bloco de musgo, ele vai multiplicando e criando essas mudinhas de azaleia. Grama alta, grama baixa e o tapete de musgo. E isso tudo é o que eu quero colocar na ilha inteira. A gente vai, basicamente, criar um novo bioma no Minecraft. Fazendo isso, a ilha vai ficar muito mais bonita e muito melhor pra construir. E, além de tudo, eu vou tentar ir mudando um pouco a formação da ilha. Com esses buracos aqui, essas árvores estranhas, uns lagos que tem aqui, sabe? Só que não vai ser fácil, mano. Pode parecer ser fácil, porque a gente coloca um musgo aqui e ele multiplica. Mas não, mano. Ele multiplica num raio de, tipo, 4x4. Mas olha o tamanho dessa ilha, velho. Isso vai dar muito trabalho. Sério, mas o resultado vai ficar muito legal. Bora pra timelapse. Olha gente, pra quem é bem acostumado com esses biomas normais aqui de montanha. Os que vocês estão habituados aí no Minecraft. Eu acho que vai estranhar o novo bioma que a gente criou, velho. Dá pra gente ver daqui um pouquinho. Já dá pra notar a diferença de um bioma de montanha normal pro nosso bioma de musgo. Mas, cara, olhem bem o resultado da nossa transformação. Nossa! Isso aqui foi muito louco. Deu muito trabalho pra fazer. Foi o que eu disse antes de começar a timelapse. Não ia ser fácil. E não foi. Ai, demorou demais. Tanto o processo de ir multiplicando os blocos, quanto outras coisas. Como, por exemplo, aqui. Onde a gente, basicamente, pegou o chão original dessa montanha aqui. E fez outro por cima. Só pra planificar um pouco melhor o terreno. E isso aconteceu demais. Sem contar que em cima, por exemplo. Vocês podem ver umas nevezinhas. Mas antes tava daquele jeito ali, ó. Cheio de neve. E aí eu tinha que passar quebrando a neve. Só que era difícil, velho. Porque quando você quebra a neve, sem querer, você vai quebrando a terra junto. Aí eu tinha que ficar repondo a terra que eu coloquei sem querer. Pra gente poder espalhar o musgo depois. Nossa, aquilo ali foi muito chato. Ainda por cima, tinha muito cascalho aqui nesse bioma. Porque faz parte, né. Vocês podem ver aqui nas montanhas vizinhas que tem muito cascalho. Só que o detalhe é que o musgo não se reproduz no cascalho. E aí eu tinha que quebrar pra pôr outro bloco. Mano, foi quebrando esses cascalhos que eu percebi que a minha pá tem fortuna. Eu sabia que eu tinha uma pá com fortuna. O que eu não sabia é que eu coloquei netherite nela. Era pra ter posto netherite na de silk tote. Só que aí eu lembrei também que eu emprestei minha pá de silk tote pro Ligons. E ele tá sumido com ela, véi. Mas, galera, o que vocês tem que saber é que esse bioma não tá finalizado. Antes de começar a construir nele, tem mais uma etapa que a gente tem que cumprir. Que é a de remover esses blocos de grama. Ó o Muca vendo ver o que tá acontecendo aqui. Remover essas azaleias. E remover esses tapetes. Pra poder ficar um bioma plano. Aí vai ficar mais ou menos que nem nessa parte aqui. Pra gente construir. Só que, cara, não dá pra gente pegar. E vir tacando água aqui. Na verdade até que dá um pouco. Mas não é tão bom assim. Em várias partes, a água simplesmente não se separa, véi. Aí a água fica parada, não cobre tudo. Eita, inclusive é o que eu achei aqui. Esmeralda. Bom, ou seja, não dá pra gente tacar água da forma convencional aqui. Pra ir removendo essas coisas que a gente não quer. Porque, convenhamos, tá um matagal. A gente vai ter que criar alguma forma automática de fazer isso. Ou algo muito inovador. E eu não sei, a gente tem que pensar numa solução. Pra gente poder criar o nosso bioma plano. De montanhas de musgo. Até porque, se eu não me engano. O Tonigon e o Muca já fizeram isso também em outros lugares. Só que eles não tiraram esse matagal todo. Como a gente vai construir aqui. A gente vai ter que dar um jeito de fazer isso. Mas é isso, mano. É pros próximos episódios seus. Espero que vocês tenham gostado de verdade do nosso projeto. Porque deu muito trabalho pra fazer. Se vocês gostaram, mano. Deixem o like e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.